O nosso assunto agora é estética. Vamos nos dirigir para este canto do estúdio, onde temos aqui as nossas queridas professoras do curso de estética, hoje devidamente preparadas. Olha, é a primeira vez que eu vejo a maca, que eu me lembro, né? Não tem ninguém doente, né, professora? A professora Márcia Guerra Martins está aqui com a gente, então, para mostrar a técnica. Professora, tu vai ter que falar qual o nome. Vamos pegar o microfone aqui. Vamos ver se eu acerto, vamos ver. O leigo, né? Eu já testei antes e eu errei, tá? Não vou tentar dessa vez. Vou passar aqui para a professora, eu vou tentar, a gente estava tentando na redação. Ultracavitação... Exatamente. Ponto para o Bives, aí, anota aí. Está na frente. Ultracavitação, e não faço, nunca ouvi falar, professora. Como é que funciona e para que serve esta técnica? É uma técnica para redução de medidas, então, a gente acaba utilizando ela para os tratamentos de gordura localizada. Sim. Onde utilizamos um equipamento de ultrassom de alta potência, e aí vem o nome de ultracavitação. Perfeito. Ela está aplicando um gel, como é que é o nome da nossa colaboradora aqui? Da nossa cobaia. Da nossa cobaia. Temos a cobaia e a colaboradora. A cobaia morre no final, então, da nossa modelo. Isso. Da nossa modelo. A nossa modelo é aluna do curso de estética, a Ramone. E a Stephanie também é a nossa aluna. E a Stephanie está aplicando um gelzinho ali na Ramone. Um gel que a gente chama de gel condutor. Bom, das técnicas que já foram até apresentadas no programa, outras técnicas para redução de medidas, essa eu nunca... Sinceramente, eu nunca ouvi falar, né? É o tipo de técnica que se usa mesmo? Olha, é um equipamento de ondas sonoras, que a gente chama de ultrassom. Ultrassom. Só que ele é um equipamento mais potente que o tradicional. Sim. Com... Tu me alcança o cabeçote um pouquinho. Com uma área de trabalho maior. E nós chamamos, normalmente, que eu preciso de um material que faça a emissão de uma onda sonora. Sim. Que não é audível, né? Então, não conseguimos ouvi-la. Mas eu tenho três estruturas que emitem essas ondas. Eu consigo ter uma área maior de atuação. E essas ondas acabam vibrando as nossas células, promovendo, então, o esvaziamento da célula de gordura. Muito bem. Só que ele emite isso com uma potência maior do que, tradicionalmente, os equipamentos de ultrassom. A pergunta seria, dói? Ou faz cosquinha? Então. É quente, frio. A gente pode perguntar para o modelo, né? Isso. Amor, não está doendo? Não, não dói, não. Não dói. E vibra, faz algum tipo de cócegas? Sente um pinicar só. Um pinicar. Muito bem. E a gente pode reduzir quanto de medida, quantas sessões, a frequência para ser feito isso? Então, como eu havia falado, né? Eu estava falando com ele que é uma proposta de trabalho para gordura localizada. Tá. Eu costumo brincar que não é para generalizada. Sim. É para um lugar, um local. Pode, enfim, ser usada como coadjuvante em outros tratamentos para gordura generalizada, mas o foco dela é para trabalhar uma área pré-determinada. Em média, no mesmo atendimento, se percebe já uma redução do volume. Mas é em função do efeito fisiológico, da técnica, que acaba melhorando o contorno. Mas a ideia é que eu faça o esvaziamento da célula de gordura, ou seja, lipólise, né? Redução da gordura. E essa gordura seja consumida pelo nosso organismo e não seja guardada novamente naquele local. Então, em média, 10 aplicações eu poderia ter resultados de 3 a 4 centímetros de circunferência. Vai depender do volume que eu tenho também de gordura, né, a ser perdida. Pois é, e a pele não fica, não vai ficar em excesso vazia? Já que se esvazia, as células de gordura se esvaziam, a pele não se esvazia? Isso é uma sequela que a gente acaba presenciando em algumas situações, né? Até mesmo o paciente que realiza o procedimento de lipoaspiração, em que é sugada a gordura, ela percebe que sobra pele. Então fica frouxa essa pele. Se ela tiver uma redução significativa, obviamente que vai sobrar mesmo um tecido, vai ficar mais frouxo. Mas, ao mesmo tempo que ele promove esse efeito de lipólise, ele também acaba melhorando o metabolismo da região. Então isso favorece também que essa pele não apresente essa característica de pele flácida. Mas, quando se constrói um tratamento estético, a gente não acaba realizando só uma técnica. A gente alia outros recursos em etapas. Então, num primeiro momento, faz esse esvaziamento, a meta é reduzir o volume de gordura. E, além, a gente acaba priorizando se trabalhar a flacidez de pele. Pode também apresentar flacidez muscular, em que a gente vai atuar com outras técnicas ainda, como a eletroestimulação muscular. Técnica de radiofrequência, também como coadjuvante de gordura e melhora dessa textura de pele, dessa flacidez tessidual. Então, a gente acaba montando estratégias que têm alguns objetivos distintos. Muito bem. Obrigado, professora Márcia, do curso de estética. Seja sempre bem-vindo. E as meninas, já dá para ver que já está fazendo efeito, porque ela não tem nenhuma barriguinha. Achar uma modelo perfeita para estimular você aí de casa a ter a barriguinha perfeita que estamos demonstrando neste momento. E esse tratamento é muito caro, professora? Olha, depende do que pode ser caro para um, não é caro para outro. Mas, em média, é acessível. É um tratamento... Hoje em dia, a média dos atendimentos é calculado por hora, né? Então, um valor hora em torno de 100 reais, mais ou menos, o atendimento. Tá bom. Esse é o estímulo que faltava para você adotar, se precisar da técnica, tá bom? Obrigado, professora. Obrigado, meninas. Sejam bem-vindas. Muito obrigado. E fiquem à vontade. Obrigado, senhora.